Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, eu sou terapeuta e instrutora energética e eu vou te conduzir nessa jornada de evolução para a pessoa do signo de gêmeos. Sente-se ou deite-se confortavelmente, feche seus olhos, inspire profundamente, traga sua atenção para o momento presente, para o aqui e o agora e abra o seu coração. Nesse instante, imagine uma linda luz amarela que entra pela sua cabeça e vai descendo até os seus pés, preenchendo o seu corpo inteiro com paz. Sinta essa luz, ela dissipa toda a ansiedade, todo o estresse. Ela te traz sensibilidade, traz bem-estar e saúde para cada célula do seu corpo. Agora, perceba que essa luz se concentra na região do seu abdômen, acima do umbigo, no chácara do plexo solar. Veja uma bola de luz que brilha e irradia uma cor dourada. Sinta o poder da comunicação irradiando de você. Seu ser comunica ao mundo o amor e a generosidade através da sua personalidade. Você faz amigos e compartilha a vida com generosidade. Agora, sinta em cada célula do seu corpo a seguinte afirmação. Sinto o equilíbrio do elemento ar em mim. Libero-me da inquietude e da ansiedade. Recebo a sabedoria para construir o ciclo de novas experiências, de novos aprendizados. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Sinta em cada célula do seu corpo. Ser de gêmeos, sinta agora a gratidão por seu sol em gêmeos. Através de mercúlio, o grande regente de gêmeos, o universo te dá criatividade, inteligência e liberdade para trazer algo novo ao mundo. O universo recebe a sua curiosidade como um ato de gratidão. Agora, imagine em suas mãos uma linda pedra vermelha. É uma pedra de jaspe que brilha, emanando sua vibração. Essa vibração passa por suas mãos e alcança todo o seu corpo. Ela te ajuda a ancorar na força realizadora da Mãe Terra. Traz prosperidade para seus projetos e sonhos, para que se realizem da maneira mais elevada. Sinta a força dessa pedra em você. Ela limpa o seu caminho, tirando distrações. Alimenta a inspiração e o foco para viver o seu chamado. E ativa em você o arquétipo do Criador. Agora, visualize uma suave luz verde que toca a sua cabeça como uma coroa. Essa luz equilibra a dualidade que há em você. Ilumina a sua mente e traz sabedoria. Perceba que essa luz transborda para as suas relações. Ela reforça conexões importantes e afasta energias incompatíveis com a sua vibração. Agora, imagine em suas mãos uma linda pedra azul escura. Uma azulita emanando luz azul. Levante essa pedra acima da sua cabeça. Deixe que essa luz ilumine o seu caminho. Essa luz te traz foco e visão pontual. Ser de gêmeos. Um novo ciclo já começou. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Comunico-me com amor, alegria e leveza com todos os seres. Inspire profundamente. Sinta em cada célula do seu corpo a influência desse processo. Integre esse processo. Inspire profundamente mais uma vez. Aos poucos, traga sua consciência para o momento presente. Para o aqui e o agora. E no seu tempo, abra os seus olhos e sorria. Você pode fazer essa meditação por 21 dias. Aproveite e compartilhe nos comentários como foi essa experiência para você. Gratidão. E no seu coração, abra os seus olhos e sor Kollegen. Olha só. O tempo é forty.